Eita pessoal, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Que prelençando foi esse de Flash pessoal? Nossa, eu não sei vocês, quando a Warner Bros. solta aquelas vinhetinhas lá que eles fazem o detalhe que eles começaram lá na saga Harry Potter. Aquelas vinhetinhas do símbolo da Warner trazendo algo referente ao filme. Nossa, sensacional, meu. E o que dizer quando apareceu o Michael Keaton? Eu fiquei lembrando da minha época. Aliás, o Batman da minha época não é o Michael Keaton, é o Christian Bale, né? Mas também teve o George Clooney, o Val Kilmer e o Ben Affleck. Mas, nossa, esse trailer foi insano. Principalmente as partes de ações, a parte de referências aos filmes clássicos como o símbolo do S, Hope, Esperança. Nossa, sensacional. E, meu, eu tô empolgadíssimo, pessoal, que vai aparecer a Mulher Maravilha e tem que aparecer referências ao Superman de Henry Cavill, Christopher Reeve. Se eu não tô enganado, eu ouvi uma notícia aí, eu não sei se é verdade essa notícia, que pode aparecer todos os Superman, pode aparecer nesse filme. Ou fazer alguma referência ou alusão a todos os atores que interpretaram o Superman. Até Tom Welling já pensou? Meu Deus do céu, mano. Aparecer todos os Superman? Meu Deus do céu. É pra explodir a mente. É pra... Meu Deus do céu. Vai ser um grande evento. Enfim, tipo, um grande filme de super-herói depois do último Homem-Aranha lá, que apareceu os três Homem-Aranha na Marvel. Porque tava difícil acompanhar os filmes de super-herói ultimamente, pessoal. Não sei se tá saturando. É tanto que os filmes de game agora tão subindo no topo. E os filmes de super-herói, ó. Mas é isso, pessoal. Fiquei empolgadíssimo por tudo. Que, com certeza, tem que aparecer também o Henry Cavill. Tem que fazer alguma referência ao Henry Cavill, pessoal. Não só aos outros super-herói, mas ao Henry Cavill. Vai aparecer o Gal Gador, que eu acho que vai ser o último filme dela. Esse e Mulher Maravilha 3. E qual é a expectativa de vocês, pessoal? Minha expectativa tá muito alta referente a esse filme Flash, que vai ser inspirado na HQ. Ponto de ignição. Meu Deus do céu, mano. Tem que aparecer também alguma coisa referente ao Lanterna Verde, ao Snyder Cut. Vai aparecer várias referências ao Snyder Cut. Meu, mas... O que vocês acham que ela tava levando lá no alto? Vai também ter alguma referência ao Robin, a Batgirl? Sei lá, pessoal. Ou alguns vilões também. Eu acho que também vai ter alguma referência aos vilões clássicos do primeiro filme do Batman e do segundo. Batman, Batman Retorno. Vai ter alguma referência lá dentro da caverna? Alguma coisa relacionada ao Pinguim, ao Jack Nixon, que apareceu no primeiro e no segundo filme? Meu Deus, minha expectativa tá muito alta. Esse trailer empolgou demais. Deixou todo arrepiado. Meu Deus do céu, aleluia. Um filme bom de super-herói. Vai sair no cinema. Aliás, mas também vai sair Cavaleiros do Zodiac amanhã, né? Então, vamos ver, né? Se vai sair uma adaptação baseada em mangá ou anime boa, né? Porque a última que eu assisti foi Samurai X. Vamos ver, né? Se vai sair alguma boa no cinema. Porque tá difícil sair a adaptação de mangá ou anime no cinema boa. Tá difícil. Mas qual a expectativa de vocês pra esse filme, pessoal? A minha, eu estou empolgadíssimo, meu. E Ezra Miller, né? Vamos ver se ele vai dar a volta por cima. Depois de todos os acontecimentos que chegou a acontecer com ele, né? Vamos ver, né? Porque ele ia sair do filme, não ia sair. Eu vi notícia que ele ia sair, o filme não ia ter ele. É, várias reviravolta. Vamos ver, pessoal. E qual a expectativa de vocês pra esse filme, pessoal? Coloca aí nos comentários. É nóis. Se a vida de vocês é uma bosta, a minha também é. Mas um sorriso melhora o seu dia, né? Tamo junto. Desculpa aí pelo barulho de caminhão, que aqui é uma loucura. Agora eu reparei, pessoal. A maioria dos DVD que eu tenho aqui, pessoal, é DVD tudo da Warner, mano. Do Flash. Do Flash aqui, ó. Primeira, segunda, terceira temporada do Flash. Saga Harry Potter. Todos os oito filmes, pessoal. Tá até sujinho, ó. Malvio. Senhor dos Anéis. A trilogia. Homem de Aço. Superman. Creed. A maioria é da Warner, né? Caraca, eu sou fã da Warner e não sabia. Uh!